Neste vídeo eu vou trazer aqui, gente, debate importante em bancada e clima esquentou em razão desse debate. Vocês vão ver a situação em torno de Caulia, Everaldo, deixa, tira do time, coloca a lute, vocês vão ver o debate e realmente o clima esquentou. Além disso, vamos trazer também situação na tabela. Para completar, tem palavras de Santi Aguara. Assista muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bravaí. Até com a gente. Fala, nação Tricolom, bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bravaí e hoje mais um Plantão no Bara, mas antes disso algumas coisas aqui rapidamente. Primeira delas, claro, obrigado a cada um de vocês, ultrapassamos os 66 mil inscritos no canal Bravaí e vamos que vamos rumo aos 70k. Estou perguntando para você que se tem jogo, tem jornada esportiva e conto com vocês ali a partir mais ou menos das 16h30 diretamente da Fonte 9. Claro, com a pita final devemos ter pós-jogo, fiquem atentos aí à notificação. Para completar, está aqui também, claro, o cupom BARA10 para você adquirir esse sapatênis da Adidas com preço aí show de bola, gente. Praticamente metade do preço. Clique no link, fique saído no primeiro comentário também na descrição do vídeo. Confira o preço, use o cupom BARA10 e aproveite a oferta. Mas vamos para o assunto de hoje e a gente começa trazendo ele, gente. Santi Aguarias, palavras bem interessantes, jogador experiente e foi entrevistado para falar com a nação Tricolom. Está aqui esse trecho. Bom, por minha parte, no futebol eu conseguido coisas, também eu perdido partidos importantes e algo que eu aprendido é que já o que passou, tem que deixar para trás. Agora é pensar em nosso próximo passo, nosso próximo objetivo, nosso próximo partido que é amanhã e é passar a página e pensar em ganhar. Eu acho que é o único que temos em mente neste momento. Como eu disse, já tudo passou e pensar nesse objetivo que é conseguir três pontos e seguir sumando para chegar ao que queremos. Está aí, gente, é isso mesmo, experiente, né? O mundo inteiro aí já jogou, até tinha o Madrid, inclusive. Então, ele está certo. Agora, seguir adiante, claro, chato, né? Frustrante, mas é virar essa chave, vencer o Atlético Mineiro, fazer três pontos e agora o foco é campeonato brasileiro para conquistar essa vaga na Libertadores. Se falar em brasileiro, está aqui, gente, aconteceram alguns jogos e a gente vai ver aqui a situação do Bahia. Está aqui, o Botafogo venceu a sua partida diante do Corinthians no dia de ontem, capa e Fortaleza empataram 1x1, vitória da Bahia venceu fora de casa o Atlético Goianiense. Qual o detalhe aqui, gente? O Bahia está com 39 pontos e o Bahia também tem que acompanhar Cruzeiro e São Paulo que se enfrentam na mesma hora. Se Cruzeiro e São Paulo empatarem, chegarão aos 42 pontos e o Bahia vencendo também chega aos 42 e é bem provável que passe tanto o Cruzeiro, que tem oito de saldo, então se o Bahia for mais de dois gols de diferença passa o Cruzeiro, provavelmente, como também a equipe do São Paulo que está com sede, então o São Paulo empatando ou perdendo, o Bahia vencendo o ultrapasso do São Paulo, então o Bahia pode acabar essa rodada na quinta posição. Partida importantíssima e que o Bahia tenha esse foco realmente porque vale a necessidade, de fato, de fazer três pontos e fazer o dever de casa. Vou falar sobre isso, vou trazer aqui essa situação do Bahia. E é importante a gente falar sobre isso porque está aqui, gente, o momento que requer debate, até para a gente saber qual vai ser o time titular, se o Senna vai mudar, se vai manter o mesmo ataque, enfim, vamos ver aqui. Com o ataque em baixa, o Bahia encara a pior sequência de derrotas com o Rogério Senna. Sequência custa a eliminação na Copa do Brasil e saída do G6. Está aqui, gente, Flamengo, Bragantino e Flamengo. Pela primeira vez em um ano em trabalho, o Bahia de Senna sofreu três derrotas seguidas. A sequência demorou para acontecer, mas custou caro para o Tricolor, que foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil e saiu do G6 do Brasileiro. Está aqui os três jogos, a gente já sabe. E no Comando do Bahia, desde setembro do ano passado, o Senna tem 69 jogos oficiais, venceu 37, perdeu 21 e empatou 11, com aproveitamento de 59%. O treinador já tinha perdido dois jogos seguidos em cinco oportunidades, quatro delas na temporada passada. Aqui está, gente, ataque em baixa. Diante da inédita sequência de três derrotas, um ponto chamou a atenção, que foi a baixa eficiência do ataque, que marcou apenas um gol. Na noite da última quinta-feira contra o Flamengo, o Tricolor sequer conseguiu acertar a meta definida por Matheus Cunha. O assunto foi comentado por Senna em entrevista coletiva. Nos últimos jogos, o rendimento, principalmente ofensivo, que é o que o detalhe, gente, RB Bragantino foi gol de Juba, não foi gol do ataque do Bahia. E aqui a gente sabe que Senna falou da defesa, criticou o ataque, e está aqui. O único gol do Bahia durante a sequência de derrota foi marcado pelo lateral Luciano Juba. Então eu estou trazendo, gente, de forma objetiva, porque é muito necessário. o Guardiola Senna reveja o ataque e resolveu aí pensar a respeito. E a gente torce para que ele pense a respeito de alguns sinais ali na coletiva e incremente, porque, para mim, é preciso realmente dar uma mexida no nosso ataque. E sobre isso vamos trazer aqui, gente, esse debate aqui, lá na Transamérica, lá com o Márcio Martins, Júnior Luiz e demais da bancada. E o clima esquentou, porque teve um debate justamente sobre o ataque, quem deve ser titular, quem deve permanecer, quem deve sair. E também da batalha sobre o Lúcio, e o clima esquentou. Vocês vão ver aqui, gente, que é o Fodebate, mas depois eu vou te comentar um pouco mais daquilo. É, o Nilson, veja bem, eu não estou falando aqui pelo valor, mas você já desce, você quase bate no torcedor porque foi dizer que queria Lúcio no titular. Não, que é melhor, que é melhor, que é melhor. Está aí, está aí, está aí o que você queria. Já é aquele narrador, está aí o que você queria. Me perdoe, mas o Lúcio Rodrigues novamente entrou e não fez nada. Completamente fora de sintonia, não criou nenhum lance. Está mandando embora. Está mandando embora. Não é isso. Ele é um jogador que está tendo a sua primeira experiência internacional, tem um novo país, uma nova equipe, se adaptando ao... Então, mantém Caulinha aí? Mantém Everaldo? Não, eu já falei que eu já tinha tirado o Caulinha há muito tempo. Caulinha não é meu titular no Bahia hoje, nem Tarciano. Eu acho até mais que o Everaldo hoje, no primeiro tempo, ele não foi mal. Ele fez um futebol melhor do que tem jogado. Agora, para mim hoje, quem ficou devendo mesmo foi o Tarciano. O Tarciano teve um contra-ataque, era três contra um. Ele fez a pior opção, entregou no pé do zagueiro do Flamengo. Para mim, o Tarciano foi muito mal no jogo, muito abaixo. E o Caulinha parece que está assim, fora de forma. Não parece que está em outro plano. O Caulinha parece que ele está jogando basquete no campo de futebol. Completamente desambientado, fora de sintonia, fora de ritmo, sem segurança, não consegue fazer os dribles, a trocação, não consegue botar a bola para correr. Eu não sei por que o Rogério Senna ainda mantém o Caulinha. Eu já teria preservado o Caulinha já há muito tempo, Márcio. Agora, acho que o Lúcio Rodrigues vai ser titular no passado tempo. Ele tem futebol para isso. Agora, nesse momento, eu não colocaria o Lúcio como titular, mas não escalaria nem Tarciano, nem o Caulinha no time de titular do Bahia. O Márcio colocaria. Me permita. O Lúcio como titular. Eu também. Eu também. Ele vai terminar se desmotivando. Eu acho que o Ratão tem produzido mais que o Lúcio Rodrigues. Estou tentando no segundo tempo, quer dizer, o jogador que veio com fama internacional, comprado no Fui por Pouco, e de repente ele não está tendo as oportunidades para começar a jogar. Já era até para ter tido, ainda mais que o Bahia está precisando. Outra coisa, do jeito que vai aí, não sei se o Bahia vai se contentar somente com uma sul-americana. Essa é a realidade. E o técnico do Bahia está realmente desmotivado, desmotivando o time, Márcio. Eu acho que isso é da hora. Um jogo tão importante como esse, eu me preparei, eu me concentrei para narrar pelo menos um gol do Bahia, levar a decisão para os pênaltis, chega aqui, o time realmente fraquíssimo, que respeitou muito o Flamengo, só fez se defender, e quando ia para frente, eu não chutava para gol. O goleiro do Flamengo não fez uma defesa. E outra coisa, como vocês falaram e dito muito bem, ele não consegue mexer no time no intervalo, fazer alguma coisa diferente, não tem nada de diferente, tudo igual, com tanto tempo parado, se preparando para um jogo que é tão importante, jogo da vida dele e do Bahia. Eu acho que o Ratão tem produzido muito mais quando entra do que o Lúcio. Eu acho que o Ratão já perde a titularidade normalmente, já até para o jogo do Atlético. O Lúcio ainda, para mim, está devendo. Para mim, o Lúcio não tem que jogar porque foi convocado. Ele tem que jogar porque o Senna está no dia a dia com ele, e o Senna não seria idiota, burro de ter os jogadores em melhores condições. O Senna é burro idiota, sim. Agora sim, eu acho que o Ratão está em melhores condições para ser titulado do que o Lúcio Rodrigues. Ó, Dio, espera aí que você me contradisse agora aí. Você disse que o Senna está no dia a dia, se ele está no dia a dia e não botou o Ratão com você, quer porque ele é burro idiota e você me joga. O Ratão entrou bem hoje de novo. O Ratão tem entrado, tem jogado 15, 20 minutos e sempre tem entrado razoavelmente bem. Hoje ele entrou bem no jogo. Então, a titularidade dele está vindo naturalmente. É o que precisa acontecer com o Lúcio. Ele tem que entrar e mostrar que tem que ser titular. Jogar só no nome, o Márcio não adianta. Então, eu não vou forçar isso para o Lúcio. Ô, Dito, veja bem, quer dizer, o Rogério, segundo o Nil, não é burro para ver o que está no dia a dia, está vendo o cara jogar e não botar o cara. Tá, então ele defende que o Rogério está vendo tudo e a gente que não está vendo nada. Não, eu não estou dizendo isso. Eu não falei que ninguém está vendo nada aqui. Eu estou dizendo que o Rúcio... Rodinho, eu estou falando que você puder esperar. Olha, eu estou falando e eu estou esperando você falar. Se você puder esperar, beleza. Se não, a gente não vai poder começar. Eu não falei isso. Mas eu estou falando. que está falando que está falando que está falando que estou falando. Mas eu não disse isso. Mas eu estou falando. Sou eu que estou falando. Eu. Eu que estou falando. Se você permitir. Tá bom? Você, quando eu estou em discussão, você é queixo duro. O que está falando que estou falando que sou eu. O que está falando que sou eu. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu estou falando. Então, vamos lá. Nilson está dizendo, Dito, o que ele disse foi isso. Que o Rogério Senna não é burro nem idiota que vê que o jogador do dia a dia está bem e não bota para jogar. Eu estou dizendo que diante da declaração dele que é burro é gente que não está vendo nada. Tá? Então, assim, um jogador como Lúcio Rodrigues não ser titular do Bahia para mim é uma ignorância do tamanho do mundo. Não só pelo valor que ele custou. 65 milhões e tinha um bocado de gente que ele não comprava. Fato é que manter o Caulim manter o Everaldo no campo hoje tem que ter como titulares é burrice do treinador. É a minha opinião. Respeito a opinião de Nilson Respeito a opinião Aí, gente. O clima esquentou. Eu entendo até as razões apresentadas por Nilson Tuís eu acho até que Ratão realmente apresentou um futebol quando tem oportunidades mais consistentes do que de Lúcio mas para conseguir ter uma mostragem maior só Lúcio jogando de titular ainda que para mim ele tenha que sim se desenvolver com o tempo e ter um potencial imenso é bom se diga. Agora, repito pode jogar titular sim vai ter uma mostragem maior vai entrar em outro momento da partida sem estar perdendo sem estar sob pressão e para completar e principalmente essa situação para mim ela é muito mais em razão da saída dos titulares então para mim não justifica ficar Everaldo hoje ou ficar o próprio Cauli mas ele não deve mudar não mas eu mudaria pelo menos Everaldo ou Tassiano e daria oportunidade para Lúcio é muito mais nesse sentido inverter a ordem das coisas e eles vão para o banco durante a partida se Lúcio não render aí pode haver essa substituição mas claro é preciso realmente é preciso que se dê essa oportunidade para que o Lúcio entre em outro contexto ou em outro momento e seja melhor analisado vamos ver né a partida hoje pede que haja mudança para mim no sistema ofensivo se você gostou deixe seu like se inscreva no canal compartilha com o Jarava ajuda a gente a chegar a 70 mil aproveita a promoção da Centana para completar jornada esportiva eu conto com vocês e depois pós-jogo tamo junto saudações de colores e até o próximo vídeo tchau tchau